time de guerreiros cheguei eu adoro gravar vídeos assim, eu adoro dias como o de hoje em que não para de pipocar as notícias não para de sair atualizações sobre as contratações do Fluminense e eu sei que vocês assim como eu galera, eu sou um de vocês, eu sou um que fica ansioso também para poder descobrir quais são os jogadores que o Fluminense está interessado, é tudo um processo né depois que a gente descobre como é que está as negociações até chegar o anúncio oficial e nesse vídeo de hoje eu trago dois reforços para vocês para a temporada do Fluminense 2022 tá um já confirmado, 100% e você já viu na capa e vai ver agora aqui de novo o outro, bom, o outro eu já falo dele tá vamos começar aqui rapidinho galera, com você se inscrevendo no canal se você não for inscrito deixando o teu like, compartilhando esse vídeo para o máximo de tricolores possíveis siga o nosso Instagram, afinal de contas eu acho que eu trago boas notícias né ou não, tem de tudo né, tem a galera que gosta, tem a galera que não gosta a gente vai debater isso numa live que eu vou fazer hoje à noite aqui, 8h30 da noite aqui no canal tá, para a gente poder fazer esse debate com argumentos né, não adianta ficar colocando ali supôs e sós com argumentos a gente vai debater a contratação desses dois atletas e o primeiro galera, é esse aqui ó Felipe Mello é do Flusão tá, no momento que eu gravo essa imagem começou a pipocar aí nas redes sociais o Fluminense já fez uma postagem, no momento que eu gravo esse vídeo tá o Fluminense acabou de fazer a postagem de um pitbull né, um cachorro com a toquinha do Fluminense assim mas Felipe Mello é jogador do Flusão tá, assinou o contrato hoje pela manhã no CT Carlos Castilho e já tá aí tá, é oficial, não resta mais nenhuma dúvida em relação ao Felipe Mello é o primeiro reforço anunciado oficialmente pelo Fluminense o Mário Pineda já inclusive deu entrevista e eu já trouxe aqui do canal falando como jogador do Fluminense é o segundo reforço e o terceiro galera, eu acho que eu posso cravar aqui para vocês tá não foi anunciado oficialmente ainda tá mas no início da tarde desta segunda-feira a Rádio Melão tocou lá no Saudações Tricolores falando que na manhã desta segunda-feira houve uma reunião entre o staff do William Bigode com o William Bigode e a diretoria do Fluminense e avançou muito nas negociações e que daria, digamos assim, para cravar que o William Bigode será jogador do Fluminense na temporada 2022 eu já tinha gravado um vídeo aqui para vocês falando que eu não gostaria, não tinha entendido muito a contratação do William Bigode mas já que ele tá chegando no Fluminense e vai ser contratado eu vou torcer para ele fazer sucesso e como eu tenho feito com todos os outros reforços do Fluminense eu vou trazer números galera eu vou trazer performance do atleta durante a temporada 2021, 2020 e ao longo de toda essa carreira da sua carreira, né? no caso do William Bigode já que ele tá chegando aonde o Fluminense vai poder utilizar melhor o William Bigode? é de centroavante? ele pode jogar como ponta? ele jogaria no lugar de quem? do Caio Paulista? e aí é aquilo que eu tenho falado sempre pra vocês, né? chegou um reforço ele vai atuar no lugar de quem? bom, ele é melhor do que o titular da temporada 2021? sim, então vale a pena o reforço não, não é, ele vai chegar pra ser banco não, então não vale a pena o Fluminense, na minha opinião ele tem que contratar jogadores pra chegar e vestir a camisa de titular nas suas principais carências nas posições que a gente tem mais carência o Caio Paulista está se mostrando aí nessa temporada ele fez três bons meses em dois anos de Fluminense então se mostrou um erro a aquisição do Caio Paulista principalmente pelo que foi pago 8 milhões por 50% dele mas eu não quero falar de Caio Paulista nesse vídeo a gente está aqui pra falar de William Bigode e de Felipe Melo Felipe Melo já foi não posso dizer que foi apresentado oficialmente mas já vestiu a camisa já assinou o contrato é do Flu fato concretizado o William Bigode ainda não, tá? mas segundo a Rádio Melão soltou e eu apurei logo depois pra confirmar essa informação só falta assinatura do papel, tá? o William tinha proposta de dois clubes Fluminense e Santos se por um lado eu fico chateado porque ele ele está vindo pro Fluminense como é que eu posso dizer numa situação de eu não sei bem qual é a palavra galera a palavra me fugiu agora de conveniência, né? eu acho que está sendo conveniente pra ele vir pro Fluminense porque o Palmeiras não o quer mais lá tá? a Leila está fazendo uma limpa nos jogadores com uma idade acima de 32, 33 anos está fazendo a limpa, ok? então o William não ficaria no Palmeiras apesar de ter contrato com o Palmeiras até o final de 2022 tá? e aí não se sabe ainda se ele vai vir por empréstimo pro Fluminense até o final do ano ou se ele vai reincidir se ele vai rescindir o contrato dele lá pra assinar o Fluminense aqui essa informação eu ainda não tenho o fato é que o Palmeiras não quer mais ele dois clubes se interessaram Santos e Fluminense ok? Fluminense vai disputar a Libertadores da América está montando um elenco ao que parece pra disputar títulos tá? já o Santos passa uma grave crise financeira não vai disputar a Libertadores e então nesse caso entre Santos e Fluminense o William Bigode optou por jogar no Fluminense se por um lado como eu falei é ruim porque ele rejeitou o Fluminense no início do ano André mas ele tinha contrato com o Palmeiras não tinha o que ele fazia claro que tinha né? se o jogador chegasse na diretoria do Palmeiras e falasse que tinha interesse via Fluminense que ele não queria mais ficar lá eu acho que a diretoria do Palmeiras não ia se negar em liberá-lo até porque ele praticamente não foi utilizado conforme vocês vão ver nos números a seguir se por um lado ele negou o Fluminense no início da temporada de 2021 nesse momento ele está escolhendo o Fluminense ao invés do Santos então assim durante muitos anos muitos anos das nossas graves crises financeiras aí 2016, 2017, 2018, 2019 a gente não conseguia ganhar competir com nenhum clube médio do Brasil na contratação de jogadores hoje a gente já consegue ganhar jogador do Santos por exemplo então assim se é ruim por um lado é bom pelo outro mas vamos direto aos números galera do William Bigode vocês sabem que eu gosto de número né? então vamos embora direto para os números do William Bigode e eu vou começar com os números dele na temporada 2021 tá? temporada 2021 campeonato brasileiro o William Bigode ele teve uma nota aí 6.85 Andrei ele vai jogar por aonde? já vou falar para vocês mas já afirmo que o William Bigode ele pode jogar tanto de centro avante ponta direita e ponta esquerda tá? que isso Andrei o William com 35 anos pode jogar de ponta? pois é apesar da idade assim como o Hulk o William Bigode também tem 35 anos mas o Hulk claro tem uma preparação física muito avantajada né? mas o William Bigode é um jogador que pouco se machuca e está muito bem fisicamente também como a gente pode ver pelo mapinha aqui ó as poucas vezes que ele atuou ele atuou pelo lado esquerdo então ele entraria na vaga de quem? do Caio Paulista os números do William Bigode são melhores do que o Caio Paulista Andrei? a gente vai ver agora 20 jogos disputados não foram tão poucos jogos assim né? eu diria que ele entrou aí mais da metade dos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro certo? são 38 rodados ele jogou 20 mais do que a metade começou 8 apenas como titular e tem uma média em campo aí de 38 minutos por partida ou seja quando ele começou a titular ele saiu cedo quando ele não começou a titular ele entrou ao longo do segundo tempo 38 minutos em média teve uma vez na seleção da rodada na equipe da semana ele marcou 4 gols galera mesmo jogando pouco jogando 38 minutos por jogo ele conseguiu marcar 4 gols e dar uma assistência ou seja os números do William Bigode na temporada 2021 pelo Palmeiras mesmo jogando pouco ele conseguiu fazer mais gols que o Caio Paulista no Campeonato Brasileiro jogando o Brasileirão inteiro tá? se bobear com uma média aí do Caio Paulista de mais de 80 minutos por partida 75 ou 80 minutos então por esse lado por esse critério eu acho que ele pode chegar pra ajudar ele vai chegar pra ser titular? se for pra jogar na ponta esquerda sim vamos ver agora os números do William Bigode ao longo da carreira dele inteira não vamos olhar só o 2020 não tá? vamos olhar a carreira do William Bigode inteira vamos lá aí a gente vem pra essa tela aqui agora tá galera? como a gente pode ver aí ele já disputou 493 partidas marcando 108 gols tá? pela Série A ele já fez 297 jogos dando marcando 63 gols e dando 45 assistências esses números são bem legais tá? pela Série B ele jogou 68 jogos marcando aí 18 gols Libertadores será que o William pode nos ajudar na nossa Libertadores? bom ele já fez 61 jogos na Libertadores é uma quantidade de jogo muito grande marcando 13 gols e dando 2 assistências ele já atuou galera na Premier League tá? jogando 25 partidas pela Premier League marcando 4 gols dando 1 assistência aí aqui vem Paulistão Liga Europa Copa do Brasil né? Mundial de Clube Taça da Ucrânia Copa Sul-Americana todas as competições que o William Bigode já disputou aqui no lado direito galera vamos olhar aqui do nosso lado direito da sua tela tá? lado direito da sua tela a gente pode ver ali em cada posição que o William Bigode já atuou e aonde ele teve mais performance isso aqui que eu acho mais importante pra gente tá? como centroavante centroavante olha isso camisa 9 então ele pode estar chegando no Fluminense também pra poder fazer a função que hoje faz do Fred por exemplo tá? no caso de uma não vinda do Cano de uma não vinda de algum outro atleta camisa 9 que o Fluminense esteja buscando o William Bigode pode ser esse homem vocês podem ver aí durante a carreira dele ele atuou 118 vezes como centroavante marcando 45 gols e dando 17 assistências ou seja não é fominha né? ele também dá assistência dá passe pra gol pela ponta esquerda que eu acho que é onde ele poderia agregar mais nesse time do Fluminense devido a gente ter lá o Caio Paulista que tá em péssima fase o William Bigode atuou 71 vezes marcando 11 gols e dando 12 assistências ou seja atuando pela ponta esquerda ele dá mais passe do que faz gol quase números iguais ali 11 contra 12 ele também já atuou 29 vezes pela ponta direita marcando 7 gols e dando 3 assistências como meia campista meia esquerda ele já atuou 9 vezes e marcou 3 gols jogando de segundo atacante sendo muito 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 sincero com vocês eu sem conhecer sem acompanhar a carreira do William Bigode de perto galera eu jurava que ele era um segundo atacante mas não é ele atuou ao longo da carreira apenas 4 vezes 4 vezes em 493 jogos ele atuou como segundo atacante não marcou gol e deu uma assistência como meia direita ele já jogou 3 vezes um gol e 3 assistências e como meia ofensivo o famoso camisa 10 ele jogou apenas 3 jogos dando uma assistência as equipes que o William Bigode mais atuou foi Palmeiras 203 jogos 53 gols e 22 assistências cruzeiro 133 jogos 26 gols e 24 assistências rola os números de assistências no cruzeiro altíssimo altíssimo aí depois vem Corinthians 49 jogos Metalish Karkiv eu acho que é isso o time lá da Ucrânia 37 jogos Figueirense Vila Nova e Atlético Paranaense então assim galera os números do William Bigode realmente são números muito bons e o que eu quis trazer para vocês sem te pegar somente a última temporada a última temporada ele foi relegado ao terceiro quarto reserva do ataque do Palmeiras e conversando com pessoas próximas da equipe palmeirense torcedores e tudo mais parece que o Abel técnico Abel Ferreira técnico do Palmeiras tinha uma implicância não gostava não se dava muito bem portanto que ele nem relacionado para a final da Libertadores foi nem relacionado ele foi então assim galera eu a princípio era contra a contratação do William Bigode mas já que está se tornando real e ele deverá ser anunciado nos próximos dias quem sabe até nas próximas horas ele pode ser o segundo jogador a ser anunciado pelo Fluminense já que o Felipe Melo acabou de ser anunciado no momento que eu gravo esse vídeo a partir do momento que ele chegar eu vou torcer muito para ele dar certo quem se preocupa com idade eu repito eu acho que não é o único critério que deve ser levado em consideração o Hulk por exemplo tem 35 anos então o Hulk vindo da China se o Fluminense contrata o Hulk no início da temporada passada eu tenho certeza que uma boa parte da torcida do Fluminense é criticar está contratando um velho que está vindo do futebol chinês lá quem tem um olho é rei aí o Hulk fazendo o que ele está fazendo não estou comparando o Hulk com o William Bigode estou comparando a idade de ambos e mostrando que apesar da idade o jogador de 35 anos ele pode performar e performar muito bem chegou no Fluminense eu vou torcer para dar certo principalmente se ele chegar em uma posição onde a gente tem uma carência e hoje a ponta esquerda é uma carência ah André a ponta direita não não lá tem o Luiz Henrique que apesar de oscilar muito se ele for entregue na mão de um treinador competente eu acho que esse moleque pode explodir caso não seja vendido nessa janela agora do início do ano tá legal falar em treinador fiquei negadinho aqui no canal que em breve tem novidade tá legal já te convido hoje 8h30 da noite se você estiver assistindo esse vídeo na segunda-feira 8h30 da noite tem uma live aqui no canal somente para a gente falar de treinador claro que eu vou falar dos outros assuntos tudo que aconteceu ao longo do dia mas o assunto treinador do Fluminense será o assunto principal dessa nossa live se você estiver assistindo esse vídeo já na terça-feira ou qualquer outro dia procura aqui no card vídeo que a live vai ficar salva você pode assistir lá também tá legal vamos que vamos porque hoje o dia promete hein galera fiquem com Deus um forte abraço saudações tricolores